Clebson cedeu o moral de Rio Formoso, Pernambuco. Ele vai se machucar, se um dia descobrir que você esquenta outra cama, que apaga outra chama, embaixo do cobertor. Oh, que ele não é exclusivo, que a gente é outro nível, quando tá fazendo amor, por isso que tu foi embora ontem, hoje já voltou, você não ama ele, você ama eu. Tá com ele pra me esquecer, mas cadê que tu me esqueceu, você não ama ele, você ama eu. Tá com ele pra me esquecer, bebê, mas cadê que tu me esqueceu. Ele vai se machucar, se um dia descobrir que você esquenta outra cama, que apaga outra chama, embaixo do cobertor. Que ele não é exclusivo, que a gente é outro nível, quando tá fazendo amor, por isso que tu foi embora ontem, hoje já voltou. Você não ama ele, você ama eu. Tá com ele pra me esquecer, mas cadê que tu me esqueceu. Você não ama ele, você não ama ele, você ama eu. Tá com ele pra me esquecer, mas cadê que tu me esqueceu. Oh, a nossa raiva é bom demais, é bom demais. Ela tá querendo namorar E eu sei bem onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia Tem ninguém em casa Vou ligar no som pra ela dançar até o chão Ela vai me olhar, vai provocar Cheia de tensão, para sem miragem Mas é sacanagem Essa mina vai morar no meu colchão Isso que é vida Transando todo dia Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida Transando todo dia Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Ela tá querendo namorar E eu sei bem onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa, vai que arrepia Tem ninguém em casa Vou ligar no som pra ela dançar até o chão Ela vai me olhar, vai provocar Cheia de tensão Para sem miragem, mas é sacanagem Essa mina vai morar no meu colchão Isso que é vida Ai, 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 ai Transando todo dia Ai, ai, ai Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina Isso que é vida Ai, ai, ai Transando todo dia Ai, ai, ai Acorda pelado, com você do lado Que o nosso amor nunca vira em rotina E o nosso amor nunca vira em rotina Mas é bom demais É apertório, irmão É apertório, irmão Amor Me diz como é que tá o seu domingo Será Que o sofrimento é correspondido Eu tento, mas não prego os olhos Eu bebo e não consigo te esquecer Não tem remédio pra essa enxaqueca De saudade de você Yeah Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Diz que não é o fim Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Diz que não é o fim Que seu coração só tem lugar pra mim Amor Me diz como é que tá o seu domingo Será Que o sofrimento é correspondido Eu tento, mas não prego os olhos Eu bebo e não consigo te esquecer Não tem remédio pra essa enxaqueca Me diz como é que tá o seu domingo Eu bebo e não consigo te esquecer Fala que cê vai voltar, que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar, diz que não é o fim E seu coração só tem lugar pra mim E seu coração só tem lugar pra mim Só tem lugar pra mim Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo daqui pra frente Nós vai tá sorrindo à toa Vento baixo eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só o menor hoje de pote Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os meu novo ar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do protesto pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo daqui pra frente Nós vai tá sorrindo à toa Eu vejo baixo eu vou buscar o que é nosso Eu vou mostrar que favela também pode Dar risada da cara de quem desmerece Olha só o menor hoje de pote Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus, quem será? A favela venceu Deixa os meu novo ar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa os meu novo ar O nome dele é Humbertinho Arraiz Mara, meu filho Cê fala Luz Arraiz, né? Fábio Trindati Tamo junto Rui Tamiabitos Ele não me dá para deixar esportes A vida em apostas online Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá Ei, 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 caralho Comprei o lança pra baforar com ela Em cima da minha loja eu taco o meu taco nela Comprei o lança pra baforar com ela Em cima da minha loja eu taco o meu taco nela Xiii Eu tô no doce Tu faz uma mineta Eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto em cima Olha que eu tô colocando o moço Tu faz um movimento Que eu boto embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Mota o dente, 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 mota o dente Aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chamas de meu bem Comprei, ó, lança pra lá fora com ela Em cima da minha laje, eu taco o meu taco nela Comprei o lança pra... Sabe do que gerou, tá manjando, irmão? Eita, caralho! Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Boto dentro, boto dentro O melhor pra sua academia, pra você, pra sua academia Eu falei Dreamfit, eu disse Dreamfit A melhor do Brasil Takumi Marujas Fortes Carlos Supernova Miranda Hubertino Arraes Isso aqui é o Anas Arraes, hein? Eu disse Eita caralho, o Anas Arraes A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão Derruba no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante Olha que é muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado O romance desapego A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito graça, fingindo que se ama E muito salteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapega É muito graça, fingindo que se ama E muito salteiro, pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O Roma se desapega Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudades Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração comprou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Mas ninguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber E não é falar em beber Olha, bebê Era como eu chamava você Meu coração comprou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Oh, bebê Não me atenda Diz aí Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Jéssico Juga Em nome da Marjão o melhor O melhor e o maior Sete apostas do Brasil Bola, Diniz Casa, Caimba, Tu Marcadeira Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da ruivinha do rabetão Dançando rei Vou mandela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo o meu pôr no chão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo Não cai em qualquer papim Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo Não cai em qualquer papim Deslizar, deslizar Vem jogando esse pouco Pé, prepara, pô, pode, pá Vai ser só colocadão Ô, deslizar Deslizar Vem jogando esse pontão Preparar, prepara Vai ser só, só Colocadão Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Eu te conheço como a tal Da ruivinha do rabetão Dançador rei Ô, Madela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo o meu pôr no chão Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da ruivinha do rabetão Dançador rei Ô, Madela Sei qual é tua intenção Faz carinha de safada Batendo o meu pôr no chão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo Não cai em qualquer papim Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo Não cai em qualquer papim Ô, deslizar Deslizar Sou do surinho e não vai sumir E prepara Pode, vai ser só Colocadão Deslizar, deslizar Vem jogando esse modão Preparar Pode, vai Vai ser só Colocadão E ele tem a marca Que me veste É a melhor do Brasil Tamo junto, hein? Melhorzinho trechando Vai no Mesquita Olha que hoje é sexta-feira Dia de torrar salário Dá bicudo E raparica E fuma cigarro Ao contrário Vê se é ruivo É ruivo É mesmo Mastiga, brilhar Com mel Manda foto pra esse Com três Esperar Moreno Sextou 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 Eu sei E já tô E agarrar Sextou 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 Eu sei E já tô Sextou Tu vai sentar Mais uma vez Sextou 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 Eu sei E já tô Sextou Eu sei, e já tô sentando com você, tava no homem E as mandam bem na dia de dança, valendo a bicuda E rapariga, fuma, siga, vai contrário Vê se a ruiva, ruiva é mesmo, mastigado, ele é comel Manda foto pra esse pelado, com peso, mata E hoje é sexta-feira, dia de torrar, salário da bicuda E rapariga, fuma, siga, vai contrário Vê se a ruiva, ruiva é mesmo, mastigado, ele é comel Manda foto pra esse pelado, com peso, mata É o sexto, sexto, bebê, vai, eu sei Está no centro que vai ser chato Sexto, 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 eu sei Sexto, 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 tu com certeza A TN sempre grava, vai Sexto, 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 eu sei Chato, sexto, tu vai sentar mais uma vez Ai, perfeito Seu nossa rádio, vai, velho, nossa rádio É bom demais, menino Junte-se a Deus, seu trágil, eu louco Estamos juntos Assis.com Seu nossa rádio, hein Novo sucesso Vai Quando é amor É amor Vai Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de model Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de model Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor, quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor, foi amor 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 Agora estou aqui Essa vai me matar Eu fui amar quem não devia Agora estou aqui Essa vai me matar Eu estou bebendo todo dia Eu estou bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que vai sofrer É amor Eu estou bebendo todo dia Vai morrendo com a minha vida É amor Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, ou te deixa de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que eu chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim E virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim E vai ter que aguentar Eu pegando pra não virar pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando pra não virar pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Foi você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Olha, você tá sem moral comigo, ou te deixa de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Eu converso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Eu virei um moleque ruim E não emprestando pra nada Foi você que me deixou assim E vai ter que aguentar Eu pegando pra não virar pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando pra não virar pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando pra não virar pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando pra não virar pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Você olha as raizas, o nome de balada music Ela tá na cena, vamo junto Eita, caralho Olha as raizas Você olha as raizas, hein? Eu posso organizar esse mês que eu fiz São nós que eu tô chegando Ai, meu Deus Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto que eu chorei E agora que eu souperei Aí me liga e me pergunta quando eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa moda que cê tá bebendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia E não sabia Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso proibir Tô precisando tanto ter o seu amor Por que Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te E sabe, diz aí Negra, eu te quero E me diga Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Meu parceiro da Cis Tá cortando Esquilo Temos juntos Sem horas da raiva Meu parceiro de Aju Juba Ai, meu Deus E não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade Eu queria voltar Oh, vontade E te ama Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Para que me caia Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Caixa, vez Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O amor volta pra mim O nome dele é Rafael Téle Estamos juntos Que eu não sou Pelo amor Taca o nás Taca o nás Bora Miranda O Alas Arraes Vai Chão Ai meu cabelo Ô, 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 ô V borrimeira Essa aqui machuca, viu? Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforços, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforços, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Evitei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Tô bebendo pra esquecer Mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história Meu cavalo vai chorar Cego de amor, doente de paixão Ela acabou com meu coração Eu tô querendo sim, mas ela só diz não É muito sofrimento pra um só peão Ultimamente só tenho levado zero Não me concentro mais, só penso em você Se eu não posso ter aquilo que eu quero Pode descer cachaça que eu quero Tô bebendo pra esquecer Mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história Meu cavalo vai chorar Se eu moro às a raiz Certo não, não me dá busca Bebem pra esquecer Vai meu cavalo Uhul Olha o suíço de pequeno O cego de amor, doente de paixão Ela acabou com meu coração Eu tô querendo sim, mas ela só diz não É muito sofrimento pra um só peão Ultimamente só tenho levado zero Não me concentro mais, só penso em você Se eu não posso ter aquilo que eu quero Pode descer cachaça que eu quero beber Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história Meu cavalo vai chorar Tô bebendo pra esquecer Mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história Meu cavalo vai chorar Ultimamente só tenho levado zero Não me concentro mais, só penso em você Se eu não posso ter Se eu não posso ter aquilo que eu quero Pode descer cachaça que eu quero beber Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história Meu cavalo vai chorar Tô bebendo pra esquecer Mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história Meu cavalo vai chorar Meu cavalo vai chorar Sucesso que o Brasil canta Meu parceiro Rogerinho Felipe Quetis Oh, parceiro do Magrado Barreira Produções Ué, o Perdigão Se liga aí Ué, Las Reis Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele Vem, vem, vem Então, gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem, me dá tensão Devagar E gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem, me dá tensão Devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Só pra gente amar Sou a melhor posição Dá muito tensão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Então Então Gatinha Só você Sabe rebolar E fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha Só você Tem meu coração Vem, me dá tensão Devagar E gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um Se apaixonar Gatinha É só você Tem meu coração Vem, me dá tensão Devagar Devagar Marcelo Marcelo, Marcelo Barraca, Miranda Carro supernova Vamos jogar Joga o swing Que meu coração Vem, me dá tensão Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Amor me ajuda que eu sou voado Cadê minha blusa até agora Eu não achei o meu sapato Sei que tá cedo, volto outra hora Toque, toque, sua mãe na porta Não era pra ela acordar agora E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Sorte que ela também antes esquecida E pra ajudar, tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra ela responde oi, gente Eu vou chamar ela de sogra Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente Eu vou chamar as arras E pra piorar minha situação Eu vivo esquecendo o nome dela Só que ela também antes esquecida E pra ajudar, tive uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu vou chamar ela de sogra Ai, 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 ai Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde oi, gente Eu vou chamar ela de sogra Ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Pra ela também vai ser bom que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Porque ela responde oi, gente Eu vou chamar ela de sogra O Brasil já dá bagunça, Neto Ferreira Trá um sinal de Ocelos do Bado Custuís, Bob Lema E o Guilherme, vamos juntos O Brasil já dá bagunça, Neto Ferreira Super Afonaturas, amanhã no Brasil Oh, superei meu bebê Bora passar no barraca Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus histórios não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer One love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vou dar mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vou dar mensagem outra vez Se não recairei Alas a reis, vai! Parceria, chujua, galagem, pera-bis, tamo junto É a melhor maior marca do Brasil A marca que vive a STLG Tamo junto, galera! Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus histórios não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer One love, love com você Eu já te superei Eu já te superei De certeza eu superei Mas não vou dar mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Vai! Balança! Vai! Eu passei o doutor Ricardo Jareca, juntamos junto Olha ele o mesquita Ai, bebê Repertor do talão, bebê O nome dele é Sérgio Sopreira Rafael Sopreira Eita caralho! Um alas a raiz! Me cheguei pra brincar Vim pro play, você vai gostar No way, a pimenta Quero merecer até tu cansar Você quer porra, porra Só vai ter uma regra Se apegar, não dona O alas não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no pique O alas vai te pegar E sim Olha, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Olha que sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe nesse palo Depois joga na minha cara e faz Pá, 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 pá Eita caralho! Vamos lá, vai! E sobe nesse palo Depois joga na minha cara e faz Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Eu posso te pegar Vim pro play, você vai gostar No way, a pimenta Quero merecer até tu cansar Porque porra, porra Só vai ter uma regra Se apegar, não dou no pai Acaba, não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no bem O alas vai cremo Olha que sim Olha, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosinho Olha que sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe nesse palo Depois joga na minha cara e faz Pá, 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 pá E sobe nesse palo Depois joga na minha cara e faz Pá, 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 pá Tô passando aqui O chujuba Sobe nesse palo Depois joga na minha cara e faz Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Para, para, para Para, para Para, para, para